Quando se fala em empreendedorismo, o comércio é o setor que mais se destaca aqui no nosso Piauí. De acordo com o Sebrae, mais de 40% dos microempreendedores atuam nessa área. E são muitas as datas ao longo do ano que impulsionam as vendas e geram lucro para os lojistas, movendo assim a economia. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora mesmo com o presidente do Sindicato dos Lojistas do Piauí, Tertulino Passos. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio para a gente falar a respeito desse assunto. Presidente, é um assunto muito importante porque está ligado à nossa economia, está ligado ao nosso comércio. Tivemos a data do Dia das Mães, agora vem chegando o período junino. Também tem outras datas ao longo do ano. E o comércio, como é que está nisso tudo? Bom dia, bom dia três, bom dia a todos os ouvintes da Antena 10. Na verdade, é um momento importante. Nós tivemos o Dia das Mães, como você falou, foi uma data muito importante. Agora nós temos outras datas comemorativas. Nós temos o Dia dos Namorados, agora que é em junho. Aí temos as festas juninas, que ela movimenta toda a atividade comercial, desde a parte de gastronomia até a parte também de confecções, que as pessoas precisam mudar o seu cenário, o seu contexto em si, para poder estar aí bem. E logo no segundo semestre nós temos aí o Dia dos Pais e outras datas. A Semana Brasil, aí depois vem o Dia das Crianças e o final de ano, que é o Natal. Então são datas comemorativas que a gente tem que trabalhar. E essa parte do empreendedorismo é muito importante. Por quê? Porque não é só as grandes lojas em si que estão inseridas no contexto. Nós temos hoje, o Brasil, ela é composta de micro e pequenas empresas. Então são essas pessoas que na realidade aqui são os maiores empregadores. Então cada micro empreendedor desse aí tem a possibilidade de empregar uma pessoa. Aí nós temos as pequenas e médias empresas, que são os maiores empregadores. Então ela emprega em média sete, oito pessoas ali em cada micro empresa dessas. Então o Brasil em si, ele é composto dessas pequenas empresas, principalmente na área de comércio, a área comercial em si, toda ela é composta dos empreendedores e que são aqueles médios pequenos e os micro empreendedores que estão nesse momento. Então foi uma ação muito bem feita do SEBRAE que teve esse mês e isso deve continuar por mais tempo ainda para poder dar aquele impulsionamento, principalmente na área de atividade comercial. É, influencia diretamente na economia. É importante a gente falar da motivação, desse atrativo todo pelo comércio. Ele gera uma renda mais rápida? Gera, porque na realidade o comércio em si, ele gera, ele tem o condão de gerar a renda mais rápida. Tanto a parte comercial como a parte de prestação de serviços. Então, por exemplo, aqui em nosso estado, os maiores empreendedores individuais, que são chamados os MEI, eles estão na área de prestação de serviços. Então ele gera os seus recursos direto, ali são imediatos. Por quê? Porque são pequenas atividades que elas estão inseridas na atividade econômica do estado. Então o que acontece hoje, amanhã ela já está tendo o seu retorno, já está tendo a roda, está girando ali. Então esse é importante, essa atividade, principalmente aquilo que você investe no empreendedor individual, ele pode se tornar um grande empresário, uma grande empresa ali naquele momento. Então tudo aquilo que a gente sempre vai nos órgãos públicos, por exemplo, como na prefeitura, para poder ter uma liberalidade mais rápida em relação ao empreendedor, os empreendedores micos pequenos e as médias empresas, para que seja rápido a liberação de licenças, para que ele possa começar a trabalhar, é exatamente pensando nisso aí. Por quê? Porque além dele ter uma geração de emprego que é bem mais rápida ali, ele também, os recursos ali são rápidos, ele vai e volta ali. E a movimentação, porque quem ganha não é só os pequenos, ganha toda a cadeia, né? Porque você movimenta toda a atividade comercial, desde o pequeno até o grande, quando você tem circulação de recursos dentro da economia. E é isso que a gente sempre preza por isso, né? É circulação de recursos na economia. Bom, começamos falando das datas, né? São muitas datas aí pela frente, agora chega do dia dos namorados, o comércio junino. A orientação para os lojistas é sempre a mesma com relação a descontos, a campanhas que realmente atraem o consumidor? É, a gente sempre tem uma orientação permanente, né? Que é o atendimento, aquele atendimento ao cliente, né? A gente entende que se você fizer um excelente atendimento àquele cliente, se ele não comprar naquele momento ali, ele volta, ele volta e compra. Ele volta porque ele foi bem atendido, ele foi bem recebido dentro da loja. Então, essa é a prioridade de todo lojista, é o atendimento. E o outro é fazer a campanha, né? A gente sempre tem uma campanha diferente. Todas as datas importantes, você é o lojista, ele sempre tem uma campanha. Ou ele dá um desconto maior para poder ter um atrativo, ou ele dá um prazo maior, porque muitas coisas, hoje em dia, você não consegue mais ter produtos com um valor agregado maior para poder dar descontos grandes, né? Quando você tem um desconto maior em um determinado produto, é porque o fabricante também está promovendo aquilo dali. Por exemplo, você tem, às vezes você tem uma campanha, uma campanha de uma loja aí que ele vai te dar 30%, 40% numa TV ou num conjunto de sofá ou numa determinada coisa. Por que ele está fazendo aquilo dali? É porque o fabricante disse, olha, dá que eu garanto. Na próxima compra, eu reduzo também o teu preço e compensa aquilo dali. Por quê? Porque o lojista em si, ele não tem mais margem para fazer esses descontos. Então, ele pode esticar o prazo um pouquinho e tem alguns produtos que é troca, por exemplo, troca de coleção, principalmente na área de confecções, que são troca de coleção, esse sim, ele sempre tem um desconto maior. Por quê? Porque você tem que tirar aquele produto da prateleira para poder colocar aquele outro. Então, termina você tendo um desconto maior naquele momento. Presidente, para a gente finalizar aqui rapidinho, eu gostaria que você falasse diretamente com o nosso público consumidor. Estamos chegando nessas datas. E o consumidor, enquanto consumidor cliente, ele pode pechinchar à vontade? Pode, ele pode e deve, né? Principalmente, o consumidor, aquilo que a gente mais gosta que o consumidor faça é aquelas pesquisas, né? Quando o consumidor faz as pesquisas, ele anda de uma loja, ele anda na outra, a gente sabe que ele está interessado em comprar. E aquele empreendedor que ele é vendedor mesmo, ali é nato, empreendedor nato, ele sempre gosta dessa situação. Por quê? Porque ele consegue trabalhar aquele cliente. Então, ele consegue trabalhar aquele cliente, ele consegue mostrar para ele qual é a diferença de um produto X para um produto Y. E o que a gente sempre pede é que o consumidor, ele sempre pesquise, ele sempre olhe, ele sempre veja o que é melhor para ele, qual é o produto que seja adequado para ele. Porque não adianta ele chegar em uma loja, comprar um determinado produto só porque a pessoa quer vender. Não, ele tem que comprar aquilo que ele, na realidade, tem a necessidade e que ele tenha dentro das condições dele, que ele se sinta bem. Porque se ele comprar algo que ele não esteja querendo, nunca mais ele volta naquela loja. Ele não volta mais porque ele se sentiu coagido a fazer aquela compra. Então, é isso que a gente sempre faz também, é deixar o consumidor à vontade e ele comprar aquilo que ele precisa. Mas, para ele fazer isso aí, ele precisa pesquisar todo o mercado e saber exatamente onde está o produto que ele quer e que ele tem. E no nosso comércio, nosso comércio local, nós temos todos os produtos. Então, não precisa ele ir procurar outros centros comerciais. Mas, ele tem que procurar o nosso comércio para poder gerar emprego e renda, principalmente para o nosso estado. Gerar emprego e renda aqui para a nossa capital e para o nosso estado. Afinal de contas, nós estamos no estado em desenvolvimento e precisamos de toda essa parte de recursos. Com certeza. Agradeço demais a sua vinda aqui ao nosso estúdio para falar desse assunto. A economia também, o Balanço Geral Manhã também trata disso. Isso também é prestação de serviço. Muito obrigada. Isso é sempre bem-vindo a voltar aqui. Obrigado. Diante dessa temática e outras também. Um excelente dia ao senhor. Obrigado. Obrigado novamente. E essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba bgmanhã.pi, combinado?